Música Saudações tricolores, teve isso, teve isso na arena, teve corneta, provocação, é a flauta saudável do torcedor mas também teve jogo e é do jogo que vamos falar a partir de agora nesse canal Grêmio 3, Caxias 2, parecia fácil, parecia tranquilo no primeiro tempo o Grêmio sobrou, colocou o jogo no bolso mas aí algumas coisas aconteceram o Mike foi expulso no lance infantil o Kaique falhou como sempre falha e o Caxias descontou e olha, o segundo tempo foi um horror vamos começar do começo a partir de agora nesse vídeo eu sou Cristiano Oliveira se você não me conhece e caiu aqui de paraquedas deixa o like no vídeo inscreva-se no canal, a gente está chegando se é que não chegamos ainda a marca de 37 mil inscritos inscreva-se no canal por aqui estamos todos os dias falando de Grêmio dentro ou fora do campo e nesse caso, no nosso vídeo pós-jogo Grêmio 3, Caxias 2 o primeiro tempo foi uma aula Diego Costa jogou demais o Pavon foi muito importante o Grêmio se distribuiu naquele 4-2-3-1 disfarçado na real é um 4-3-3 com o Vigia Sante de volante o Pepe saindo um pouco mais o Cristaldo, aquele meia que se movimenta aliás, outro bom jogo do Cristaldo inclusive com gol marcado Pavon pela direita Gustavo Nunes na esquerda aliás, pronta a recuperação ao Gustavo Nunes tomara que ele volte ainda a tempo das finais o Caxias caçou de forma criminosa o Gustavo Nunes no jogo o cara do Caxias tinha que ser expulso pela falta que ele fez no Gustavo Nunes e ele saiu do campo chorando tomara que não tenha sido nada grave e na frente Diego Costa o grande jogador da noite primeiro gol do Grêmio é o Pavon em velocidade ele encontra um cruzamento e o Diego Costa gol de centroavante bem posicionado por trás da zaga cuidando a linha de impedimento e entrou rompendo nas costas da zaga para fazer 1-0 o segundo gol ele também participa notem bem é uma bola que ele recebe de costas ele segura o zagueiro ele é forte, alto malandro segura o zagueiro dá o tapa de cabeça para o Gustavo Nunes arrancar com o espaço e conseguir a assistência para o gol do Cristaldo e o terceiro gol é simplesmente fantástico eu quero destacar também o Pavon no terceiro gol ele inverte com o João Pedro e isso obviamente é treinado o João Pedro arranca como um ponta o Pavon volta como um lateral encontra um passe maravilhoso para o João Pedro a bola fica rente a linha lateral ele acha o João Pedro pela direita que dá um cruzamento maravilhoso para o Diego Costa que mata no peito ao matar no peito o zagueiro já passa lotado e ali é crueldade sabe no tênis quando o cara ameaça dar uma porrada o adversário vai lá para o fundo da quadra e ele larga uma deixadinha perto da rede é requintes de crueldade quase humilhação o Diego Costa fez isso ameaçou dar uma porrada o goleiro se jogou e ele praticamente rolou a bola onde estava o goleiro gol de centroavante foi o melhor jogador do Grêmio Diego Costa só que aí lembra que no começo do vídeo eu disse que algumas coisas mudaram o jogo aí o Mike é expulso eu confesso que eu achei a imagem é forte mas o Mike ele não foi na maldade o cara do Caxias no segundo tempo a falta que o cara comete no Gustavo Nunes é muito mais forte do que a falta que o Mike cometeu mas enfim o Mike foi expulso 11 contra 10 e no segundo tempo aí vira um filme de terror vira um curta-metragem de terror porque o Caxias começa a jogar o Grêmio fica sem saída quando sai o Diego Costa para entrar o André o Grêmio perde completamente sua retenção de bola na frente o André entrou mal para caramba o Soteudo teve que entrar e entrou pela esquerda e praticamente não tocou na bola porque virou um ataque contra a defesa aí o Caxias descobriu que é só chutar que o Kaique entrega o primeiro gol foi um frangaço do Kaique o segundo gol eu nem ponho tanto na conta do Kaique assim embora ele tenha para variar como ele sempre faz espalmar a bola para frente mas está bem era um recurso ali era o que ele tinha para fazer o ideal seria não jogar para frente sim para o lado mas enfim eu acho que no segundo gol é muito mais culpa da zaga do que do Kaique mas teve outros lances dele sair em falso catando borboleta como aliás já havia feito em Caxias no jogo da ida outros lances que a bola vai em cima dele aí ele dá um pulo faz uma defesa sabe acrobática cheia de pirotecnia o Kaique me lembra muito o Fernando Henrique que era goleiro do Fluminense jogava de calça acho que vocês vão lembrar espalhar fatoso a bola vai em cima dele ele voa faz uma coisa emirabolante como se fosse uma estupenda defesa há uma campanha eu nunca tinha visto isso há uma campanha de boa vontade de parte da imprensa e parte da torcida com o Kaique que é uma coisa constrangedora eu acho que aquela coisa assim do jovem que não é tão jovem assim mas que começou no Vitória parecia que não ia dar certo para o futebol veio para o interior gaúcho sabe pede para jogar no Grêmio é o cara que pede para jogar no clube é uma história bonita legal uma história ele é um vencedor na vida não tenho dúvida disso para escrever um livro é ótimo agora para ser goleiro do Grêmio não meu chapa sabe falhou de novo apesar disso Grêmio classificado Grêmio na final por conta de algo que eu disse no vídeo que eu publiquei hoje de manhã aqui para vocês tá favoritismo se confirma no campo ali ó não é no microfone como tentou fazer o Inter através de várias declarações é no campo e no campo o Grêmio confirmou favoritismo venceu o Caxias nos dois jogos foi com emoção mas venceu o Caxias nos dois jogos o ponto alto ou os dois pontos mais altos da noite a atuação do Diego Costa e o primeiro tempo do Grêmio que foi simplesmente um primeiro tempo de luxo estamos na final somos favoritos sim contra o Juventude mas precisamos fazer o que o Inter não fez confirmar o favoritismo ali ó no campo e não no microfone deixem o like no vídeo se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo e não se inscrevam no canal e não se inscrevam no canal e não se inscrevam no canal